O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Amado, você telespectador, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que a graça de Deus, que a paz que excede o entendimento, esteja sempre, todos os dias, sobre a nossa vida. E eu queria falar neste momento, este momento que o Senhor nos proporciona, a ouvir uma palavra do coração dele ao seu coração. Eu queria falar sobre jornada, uma jornada vitoriosa. Querido, nós possamos ir em qualquer lugar, contando que seja para a frente. Caminharmos sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Na sua jornada, nós precisamos o quê? Nos aprimorar. Porque sempre iremos encontrar o quê? Obstáculo. Os obstáculos aparecem no seu caminho para fazer de você uma pessoa mais forte. Sim, construir uma nova vida e um trabalho árduo. E você irá precisar de novos músculos espirituais. Na verdade, não somente no natural, fisicamente. São os obstáculos que fazem crescer e nos tornando muito mais fortes, mais realizados. Uma jornada vitoriosa sempre tem pela frente grandes desafios. As pessoas vão desafiar suas novas ideias, sua nova abordagem e a maneira como você vai reagindo. Os desafios lhe dão a oportunidade de você pensar e repensar sobre o que está fazendo. Nós precisamos pensar. Na sua jornada, querido, e na minha, ao topo as pessoas, na verdade, quando estamos em um patamar, tiram pedras em mim, em você, e as pedras que lhe estão sendo lançadas podem ser grandes e vêm de lugares que você jamais imaginou. E nos momentos mais inoportunos e possíveis, contudo, querido, continue subindo. Não olhe para trás, mantenha-se focalizado, a cabeça erguida e o coração humilde. E com esses ingredientes em ação, o resultado final será nada mais, nada menos do que uma jornada vitoriosa. Olha o que diz a palavra de Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amado, não importa o que as pessoas dizem a teu respeito. O mais importante é o que a palavra de Deus te diz. Nessa jornada, é uma jornada porque temos a certeza da vitória, porque Jesus venceu a batalha. Jesus venceu a morte para nos dar vida. E o Senhor, Ele quer nos abençoar sobremaneiro. E principalmente você, amado, querido telespectador. Saiba que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. A sua história não acabou. O Senhor Jesus é contigo em todas as batalhas, em toda a caminhada. Talvez você se depare a dizer, irmão, tu não sabe que eu estou vivendo na minha casa, na minha família. Querido, eu não sei. De fato, eu não sei. Mas eu sei de que uma pessoa sabe de todas as coisas, pois a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra. E eu tenho certeza, neste momento, que está sobre a tua vida. Então, este momento que você tem enfrentado, Ele vai passar. As adversidades vão passar. E você precisa acreditar que o Senhor está no controle. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja, na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br O que você é um site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja, na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528. Acesse o nosso site www.tv.bbt.com.br